Olá! No Pílula Literária de hoje, vamos falar sobre o livro Eu Travesti. Neste verão, decidi fazer algo de diferente. Estou aqui na minha casa, tomando os meus bons drinks, e decidi dividir com vocês esses momentos meus. E havia boatos de que eu estava na pior. Se isso só está na pior, porra, o que é estar bem, não? Se você, assim como eu, é da internet raiz, com certeza você já viu o vídeo de Luís Amarillac em uma piscina na Espanha. O que você não sabe é a história por trás do meme que viralizou no Brasil há cerca de uma década. E este livro, Eu Travesti, Memórias de Luís Amarillac, vai mostrar pra você tudo o que está por trás do nome dessa mulher fantástica. No livro você descobre, por exemplo, que Luís Amarillac é disléxica. E por essa razão, Nana Queiroz se encarrega de assumir o papel de Luís Amarillac e contar pra gente as memórias dessa mulher que enfrentou muita coisa pra chegar aonde chegou. O termo travesti, como a Luís deixa muito claro, é um termo político. Muitas pessoas hoje em dia preferem usar o termo mulher trans, mas a Luísa, ela insiste em ser chamada de travesti justamente por conta do peso político que essa palavra tem. Geralmente travestis são pessoas que são deixadas à margem, postas à margem. Rúlia Cristeva, e depois apropriada por Judith Butler, dizem que essas pessoas são os chamados corpos abjetos, são aqueles corpos que merecem ser excretados. Note mesmo que quando você assiste algum tipo de reportagem sobre violência contra a travesti, nunca é apenas um tiro, nunca é apenas uma paulada. Geralmente são crimes carregados de ódio e extremamente violentos, como se a mera existência dessas pessoas colocasse em risco toda uma ordem lógica. E é justamente isso que a Luísa vai contar no seu livro. A Luísa compartilha com a gente desde o momento em que ela descobriu que era uma mulher, até o momento em que ela se assumiu como tal. Todas as dificuldades que ela teve que passar ao ser expulsa de casa, todos os problemas que ela teve que passar ao prostituir-se nas ruas, e mais do que isso, como, apesar de tudo isso, essa mulher incrível sobreviveu contrariando todas as estatísticas e continua nos contando as suas histórias. É um livro extremamente emocionante. Eu recomendo principalmente para você que ainda tem uma visão bastante tacanha, bastante retrógrada sobre essas pessoas. Eu recomendo que você leia este livro e abra um pouco a sua mente e perceba que também são pessoas, por mais que a sociedade em geral queira negar a humanidade a tais. Chorei por diversos momentos. A narrativa tanto da Luísa como a narrativa que a Nana se propõe a assumir é extremamente tocante e fundamental e eu te desafio a não verter uma única lágrima que seja. Claro que o relato não é um relato feito para te fazer chorar. Ele é um relato por diversas vezes cômico, divertido, porque a Luísa é assim. Basta você acompanhar os canais no YouTube dela ou então acompanhar nas redes sociais que você vai perceber que apesar de todo o sofrimento, a Luísa ainda mantém um belo sorriso no rosto e uma incrível vontade de viver. É um livro que vai te fazer enxergar a vida com outros olhos e com certeza você não vai se decepcionar. Eu Travesti, ele foi lançado pela editora Record e eu recomendo profundamente. Se você já leu, deixa aqui nos seus comentários as suas impressões. Se você ainda não leu, é a dica do nosso Pílula Literária de hoje.